E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu tô bem. E então, esses dias foram bem legais, né, porque foi Natal, né, e teve muitas coisas legais, né, eu gosto muito do Natal, só que o Natal, pelo menos no Brasil, não é tão legal quanto nos outros lugares, porque o Natal tradicional, né, tem neve, você fazer boneco de neve, guerra de neve, ficar na lareira, e aqui é verão, né, então eu acho que não tem tanta graça, assim, não tem tanta graça, como teria se tivesse neve. O Natal, que era uma data pra se comemorar o nascimento de Jesus Cristo, se tornou uma data de apelo comercial, capitalismo, né, se comprar presente, se consumir comida e gastar muito dinheiro dando presente pras outras pessoas, que é o que significa o Natal pra maioria das pessoas ultimamente. Já tem bastante tempo, não é? né, e eu sinto muita falta da época que eu acreditava em Papai Noel, porque era muito mais mágico essa data pra mim. Então, se eu pudesse voltar e reverter um processo no meu cérebro que me fizesse voltar a acreditar em Papai Noel, os meus natais seriam muito melhores, porque ia ser muito, muito mais legal, isso aí. E também, a minha sede de Natal foi bem legal, tudo vegetariano, né, não comi nenhum animal, é, só, geral, comi cereais, né, arroz, massas, mas o mais divertido foi tomar champanhe. Champanhe, que é esse vinho de uva branca com gás, né, bem refinado, bem, acho bem, bem fraco, né, o champanhe. Você termina, é muito fácil de beber o champanhe, então, você tem que tomar cuidado, porque champanhe, só, tomando champanhe, 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 e, né, é bebido, né, mas, eu gostei de tomar champanhe, achei meio fraquinho, mas, é bem gostoso, champanhe, viva o champanhe. Uma coisa, nessas datas, né, é que você tem que ser bem social, assim, né, principalmente com a família e as outras pessoas, né, e eu sou um cara que, geralmente, eu sou meio antissocial, é, acho que eu sou meio antissocial, mas, eu não, não mudo meu jeito, continuo sendo do jeito que eu sempre fui, e, eu não, não tento agradar ninguém, assim, eu sou legal com quem eu tô afim, sou legal com quem eu gosto, né, e, é isso, bom, o Réveillon tá chegando aí, e eu, geralmente, uso o amarelo e branco, o branco, né, que traz, acredito que traz paz, e o amarelo que traz dinheiro, eu sempre uso o amarelo e branco, e, o Réveillon é bem legal, que você, sempre tem aqueles planos, de que, o ano que vem, você, vai dar tudo de, de si, termina sendo, parecido com todos os anos, não é, mas, acho que é assim com todo mundo, e, mas, a virada de ano é algo mágico, né, você fica olhando aqueles fogos, assim, e, né, você tem aquele pensamento de que, é uma coisa grandiosa, e que, é um momento único, e, traz mesmo, você, começa a pensar, no que você fez, ou deixou de fazer no ano, e o que você vai fazer, ou deixar de fazer no ano que vem, você pensa no, você pensa no ano, que passou, e, no ano que está, por vir, e, é uma coisa bem poética, bem filosófica, você pensar na vida, e, pensar a vida, principalmente, bêbado, é uma coisa bem legal, e, assistindo aquele espetáculo, que são os pobres e artifícios, também, ajuda, a, na reflexão, Então, refletir sobre a vida, é sempre legal, então, é, uma data, bem bacana, para celebrar, e, refletir, né, Reflexão, e filosofar, né, então, é, Réveillon, estou muito ansioso, acho que vai ser bem legal, Réveillon, Bom, aí, eu vi, o trailer, aí, de um filme, que eu, que eu gosto, muito, aliás, um livro, um livro, que eu gosto muito, saiu, o filme, há muito tempo, que eu, desejei, que esse filme saísse, né, E, finalmente, saiu, que é o Hobbit, que conta a história, que aconteceu antes, de Senhor dos Anéis, é, do mesmo, mesmo escritor, né, que é o Tolkien, conta a história do Bilbo Bolseiro, e o Bilbo, ele era o tio do Frodo, né, e, era o, ele era o dono do, do Anel Mágico, né, Um Anel, e, foi o primeiro a, se aventurar, com, o Mago Gandalf, e, essa história é muito bacana, o filme, espero que seja muito foda, assim como o livro, e, vamos ver, né, Bom, também queria comentar, sobre, o Neymar, né, por que, que ele não foi para a Europa, E, isso ficou muito claro, porque ele não foi para a Europa, ele não foi para a Europa, cara, Sabe por que, que ele não foi para a Europa? Porque, lá, ele, ele, não é, não ia conseguir jogar bem, porque, ele não é um craque, O Neymar não é craque, nunca foi, ele é só um jogador, um jogador bom, Então, assim como qualquer outro brasileiro que é bom, e, que eles dizem que é a craque aqui no Brasil, Chega na Europa, some, ou não faz nada, ou as duas coisas, some e não faz nada, E, o Neymar, ele é, por o marketing, ele, eu nunca gostei muito do Neymar, Acho que, ele é tipo um robinho, né, vai chegar lá e, não vai dar em nada, E, o Neymar não vai dar em nada mesmo, esse Neymar, sempre achei isso, Que ele, tem mais fama, do que, habilidade, né, Porque, tem mais fama do que talento, aliás, ele, Aí, aposto que vai ter um monte de gente, Ah, que, você joga mais que o Neymar, tá, não sei o que, Não joga mais que o Neymar, mas, eu só acho que, o pessoal diz que ele é craque, Que é isso, que ele é, que ele era melhor que o Messi, O Messi mostrou pra ele, que ele não é nada, Que ele é só um jogadorzinho de, de futebol brasileiro, E não tem nada de craque, aqui, E, aqui no Brasil, o pessoal tem o costume de, né, Endeusar os jogadores de futebol, E, dá nisso, o cara, Mostrou que, O Barcelona mostrou que, Como é que se joga de futebol, E, que o Neymar não é craque de coisa nenhuma, No máximo, um jogador bom, bonzinho, Acima da média, É isso aí, Feliz Natal, Bom Réveillon pra todos, Tchau!